Palavras de Martin Luther King Eu tenho o sonho, o sonho, de ver meus filhos julgados pela sua personalidade e não pela cor de sua pele. Sou um membro de cor, eu ligo minha cor, o que te preço é lutar sem escutar mais, que a louca está no fim. Palavras de Martin Luther King O que me preocupa não é o mito das mãos, é o silêncio. Palavras de Martin Luther King Sim, sou um membro de cor, eu ligo minha cor, o que te preço é lutar sem escutar mais, que a louca está no fim. Palavras de Martin Luther King Cada neve que for, outro neve que irá, para lutar com sangue ou não, uma canção, cabeça e luta e não, ouve minha voz. Palavras de Martin Luther King Lutaremos demais, é lutar pela paz, luta melhor demais, parecemos demais, parecemos demais, parecemos demais. Amém